O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você E a rodearão e a cercarão de todos os lados Também a lançarão por terra, você e os seus filhos Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Lucas 19, 41 a 44 Duas passagens nos Evangelhos falam de Jesus chorando. Em João 11, 35, quando Lázaro morreu, ele chorou. Mas não um pranto de luto, pois ele sabia que traria Lázaro de volta da morte em questão de minutos. Ele chorou por Marta, chorou por Maria, irmãs de Lázaro e pela ruína causada pelo pecado. No original, a palavra grega para o choro das irmãs, ali na passagem, tem o sentido de pranto. A palavra usada, porém, para o choro de Jesus, significa que ele verteu lágrimas em silêncio. Mas o choro à entrada de Jerusalém é de pranto, de profundo lamento e de isolação. A vinda de Jesus havia sido acompanhada da promessa de paz na terra, lá em Lucas 2, 14. Mas os judeus rejeitaram seu Messias, apesar dos avisos dos profetas que tinham vindo antes dele. Ele já havia se lamentado disso em Lucas 13, 34, quando disse Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que venha em nome do Senhor. Agora, preste muita atenção. Preste muita atenção nesta frase de Jesus ao falar dos judeus. Vocês não quiseram. Por não desejarem o príncipe da paz, tudo o que restava para eles seriam guerras. Não é surpresa, portanto, toda a desgraça que caiu sobre esse povo nos últimos dois mil anos. O profeta Oséias revela o sentimento por detrás desse pranto de Jesus, dizendo assim, Assim diz Deus em Oséias capítulo 11. Agora pense no seu destino. Se um dia Jesus precisar dizer de você que por mais que ele tenha tentado atrair a sua atenção, você não quis recebê-lo. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.